O santuário esteve a celebrar a peregrinação aniversária do 12 e 13 de agosto, essa peregrinação que é dedicada ao imigrante e de forma especial esse ano as comunidades africanas residentes em Portugal. Essa peregrinação também esteve em comunhão com a 36ª Semana Nacional de Migrações, que traz por tema Jovens Migrantes Protagonistas da Esperança, que iniciou no dia 10 e terminará no dia 17 de agosto. O presidente da celebração do dia 12 foi Dom Antônio Vitalino Dantas, Bispo de Beja e presidente da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, que em sua homilia ressaltou que viemos aqui a Fátima para implorar a cura das nossas doenças contraídas nos caminhos do nosso peregrinar pelo mundo. A noite encerrou com a procissão em silêncio da imagem da Virgem de Fátima até a Capelinha das Aparições. O dia 13 de agosto teve início com a oração do Rosário na Capelinha das Aparições e foi presidida por Dom Zacarias Cão Eio, arcebispo de Lubango, Angola, e presidente da Comissão Episcopal das Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Durante a homilia, ressaltou a mensagem do Santo Padre para este dia, em que dizia que o tema-chave que norteia a reflexão nessa peregrinação internacional é o tema da esperança, em que o profeta Jeremias se tentizaria Deus quer garantir-nos um futuro e uma esperança. Nesse dia aconteceu o ofertório do trigo, a oferta de trigo pelos peregrinos de Fátima, uma tradição que começou no dia 13 de agosto de 1940, feita por um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica. Esses trigos, depois, servirão para a produção de hostias, para as celebrações ocorridas aqui no santuário. Essa peregrinação fez memória aos 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo e ainda aos milhares de imigrantes que residem e trabalham aqui em Portugal. E ainda nos leva a uma vivência profunda com Jesus, nosso Salvador, que nos ensina a amar o próximo, independente de raça, cultura ou religião. Todas as pessoas que vivem a situação de imigrante, portanto, vivem imensas dificuldades, tantos problemas de exploração, dificuldade de acolhimento, digamos assim, de rejeição, mas há muitas atitudes de racismo, xenofobia, etc. E muitas vezes, para nós, o grande drama é nós queremos ajudar e vermos que, às vezes, há organizações, digamos, há uma estrutura na sociedade que não nos permite, digamos, ultrapassar certas situações. O dia encerrou com a procissão do adeus, onde todos despediram da Virgem de Fátima, essa mãe que acolhe a todos, independente de raça, língua e cultura.